Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje é dia de cuidar da pele e eu já cheguei com uma dica maravilhosa, é uma dica super potente que vai ajudar a tratar e amenizar manchinhas, ruguinhas, sinais da idade, sinais que vão aparecendo conforme o tempo vai passando em nossas vidas e ela funciona para diversos tipos de manchas, não vai tirar por completo 100% a mancha mas vai dar uma amenizada, vai dar uma clareada, ajudar a uniformizar o tom da pele, seja essas manchas manchas de sol, manchas de melasma, manchas de espinhas, enfim, essa dica vai ajudar a dar uma uniformizada boa no tom, além de amenizar também linhas de expressão e ruguinhas, tanto de forma preventiva quanto em forma de tratamento para quando esses sinais já estão na pele. Se esse tipo de dica que você gosta, já começa me dando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. Sem mais delongas, bora para a nossa misturinha. Para essa misturinha vamos usar a farinha de arroz. Como já comentado algumas vezes aqui no canal, essa farinha de arroz pode ser encontrada em alguns supermercados, casa de produtos naturais ou mesmo feito em casa. Aqui no canal mesmo tem um vídeo com uma misturinha ensinando a fazer mesmo, literalmente, a farinha de arroz, que é rica em ácido cógico e o ácido cógico é um potente clareador natural. Ele age despigmentando as manchas, ou seja, onde tem uma manchinha, ele vai atuar agindo clareando, diminuindo a intensidade delas. Ele também limpa a pele porque promove uma suave, levíssima esfoliação. Também é um auxiliar no tratamento de cicatrizes, rugas e linhas de expressão. Vamos usar apenas uma colher da farinha de arroz. Essa misturinha que vamos fazer hoje é para ser aplicado apenas uma vez, tá bom? O que sobrar deve ser dispensado. Em seguida vamos usar o óleo de coco, que é super famosinho aqui no canal e a gente ama usar na pele. Exatamente porque ele dá uma acalmada na pele para quem tem rosácea, vermelhidão. Na minha pele vocês já perceberam que até a água deixa ela um pouco mais rosada. Dependendo da temperatura, se tiver frio fica rosado, se tiver quente mais ainda. Então, esse tipo de pele que já fica mais rosado ou que tenha mesmo a rosácea literalmente, costuma aceitar muito bem o óleo de coco, mas também serve para todos os outros tipos de pele. Além de dar essa acalmada, ele hidrata muito a pele de verdade, nutre, ameniza as rugas, as marcas, linhas de expressão, ajuda a diminuir a intensidade de cicatrizes e também é um auxiliar no clareamento da pele. Em vários tipos de manchas, ele é um auxiliar, ele ajuda a dar uma uniformizada no tom. Vamos usar apenas uma colherinha pequena do óleo de coco. Vamos usar também o leite, que é riquíssimo em ácido lático, que também é um clareador natural. Ele atua diretamente na uniformização do tom da pele, ele ajuda a despigmentar a mancha, ou seja, sua pele vai ficando cada vez mais uniforme, o tom mais certinho, as manchas menos aparente. É um hidratante natural poderoso, que ameniza também as rugas e linhas de expressão. Como perceberam, todos esses ingredientes, eles atuam diretamente no clareamento e trabalhando em conjunto, se tornam uma misturinha poderosa. Para o leite não tem uma medida certinha, você coloca um pouquinho, mexe ele muito bem, o leite pode estar em temperatura ambiente, não precisa ser morno nem gelado, deixe em temperatura ambiente mesmo, coloca um pouquinho e mexe. Você vai perceber que essa farinha de arroz vai sugar bem rápido esse leite, daí você pode acrescentar mais um pouquinho até chegar a uma textura pastosa, agradável de ser aplicada. Misturinha pronta, partiu a aplicação. A aplicação deve ser feita na pele bem limpinha, bem limpinha e úmida de preferência. Eu gosto de fazer após o banho, porque como eu sempre falo, nesse momento os poros estão mais abertos, propensos para receber essa misturinha, receber esse tratamento e os resultados são mais intensos. Aí você vem com a misturinha, aplicando em todo o rosto. É basicamente depositando em todo o rosto, criando uma máscara, uma máscara grossinha mesmo. Faz essa máscara aplicando em todo o rosto, ela é uma delícia, super macia, cheirosinha. Com a máscara pronta, você vai deixar agir na pele por 30 minutinhos. Enquanto isso, relaxe. Tire esse tempo para você, evite se expor ao sol ou à luz, enfim, fica quietinha no seu canto de boaça, deixando sua pele ser tratada. Passado o período de pausa, você vai enxaguar o seu rosto para remover toda essa máscara. É importante que você use água fria ou morna, mas é morna sim, quase fria, só quebrada a friagem. Não é morna para quente não, tá bom? Aí você vai remover por completo. Aproveita para fazer uma massagem com movimentos circulares no seu rosto, que assim você intensifica a esfoliação, você promove uma limpeza mais profunda na sua pele, deixa os pontos coros, assim, zeradinhos e eles vão ficar um pouco mais comprimidos, mais fechadinhos quando você faz isso. Depois que remover essa máscara por completo, você pega a sua toalha para remover apenas o excesso de água, encostando assim no rosto, bem de leve, para não agredir, nunca esfregue a toalha na pele, porque você agride sua pele dessa forma. Apenas encoste para que ela sugue o excesso de água. Caso você tenha feito a máscara de dia, porque é possível fazer qualquer horário do dia, você aplica em seguida um protetor solar. Para quem tem melasma e quem está usando principalmente para o tratamento de manchas, mas assim, melasma é todo mundo, é geral que tem melasma e que quer clarear, é importante que esse protetor solar tenha cor. Por quê? Porque o melasma infelizmente ainda não tem uma cura, você consegue diminuir a intensidade das manchas, mas curar mesmo ainda não é possível. Então é importante que você use um protetor solar com cor, bom para proteger mesmo, para cobrir essa mancha, porque assim com o tempo de uso vai diminuindo a intensidade do tom. Mas caso você não tenha um protetor solar com cor, passe um protetor solar e o que você tiver e depois passe uma base, algo que vá cobrir realmente e deixar essa mancha bem cobertinha. E quanto menos ela ficar exposta ao calor que seja, ao sol ou à luz visível, menos intensas essas manchas vão ficar. Caso faça o tratamento à noite, depois de remover você segue com a sua rotina de tratamento noturno normalmente. Pela manhã, lavou o rostinho, passou o protetor solar e segue todo o processo. Com o tempo de uso você percebe que sua pele fica muito mais uniforme, o tom da pele fica bem mais uniforme, mais certinho, também fica bem amenizada as linhas de expressão, as ruguinhas, porque você está fazendo um tratamento que hidrata mesmo profundamente e conforme você vai fazendo, esse ressecamento que causa tanto as rugas vai diminuindo, vai atenuando e assim as rugas vão ficando menos visíveis, menos profundas. Com isso sua pele fica mais macia, mais viçosa, jovial, enfim, é um tratamento, é um cuidado que faz muita diferença na pele, particularmente eu gosto e indico bastante por isso. Esse tratamento pode ser feito até duas vezes por semana, não faça mais que isso pelo simples fato de você promover uma esfoliação, mesmo que suave, há aí uma esfoliação, então faça apenas duas vezes por semana para não agredir nem sensibilizar a sua pele. E a dica de hoje é essa, eu espero muitíssimo que tenham gostado, se gostou compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do zap e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti